Vamo aí, vamo aí. Vê o que tá acontecendo aí do lado, vê onde nós vamos atacar. Ilha de diamante pra esquerda, depois nós vamos pra direita. Já tô indo fazer uns blocos aqui. Fazer uma espada e uns blocos. Boa. Opa, guardi. Guardi os blocos. Qual é a nossa ilha de diamante? Achei. Acho que eu preciso de blocos, não sei, acho que não. Contei um PEC, acho que não. Um PEC é bastante. Mãe, vamo atacar o vermelho... O... Vamos. Tô subloco? Tô subloco? Tô subloco. Só isso? Mãe, acho que dá. Não, acho que dá. Só você vem comigo. Vem, deu sim. Vem aqui, Mike. Tô indo. Tiveu, tiveu. Vem aqui. Tô chegando. Eu tô dando... Nossa, ele me deu um tapinha. Hum, caí. Soltar ele, só. Vou chegar aí, rapidão. Matei os dois. Vem, 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 vem. Tô chegando, tô chegando. Fica protegendo aí, que eu já volto. Eu tô chegando aí, Izê. Morre. Vai lá. Quebra aí, quebra aí. Ae. Matei um. Sem nada mesmo, tô batendo o cara aqui. Matei um, pelo menos. Sem nada. Sem nada. Eu também tô indo sem nada. Ele correu pro meio. Deixa ele, deixa ele lá. Vamos na Waka, Waka ali. Compre uma espada. Eu comprei uma espada, tui. Torço, broco. Mas tem ponte. Não tem a Waka, não. Vem aqui por cima, aqui ó. Cadê a ponte? Aqui ó. Ele tá vendo. Deixa eu tirar, nós destruímos. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Ai, então foda. Matei. Uhum. Matei um. Matei um, pelo menos. Morri o outro. Vamos lá. Vamos lá de novo. Agora vamos atacar o azul aqui do lado. Daí. Eu morri. Tá bom. Matei. Ah, não matei não. Pronto. Matei, 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 matei. Não, fui eu não. Não. Foi você, mãe. Que foi você. Vamos matar ele. Ei, matei e me me insucidei também. Ei, matei e me me insucidei também. Você tava com uma espada de ferro. Não, foi você. Se sabe. Não, foi você não toca. Não, foi você não toca. Eu, mãe. É o cara do verde. Já fica assim? Não, não. Eu to, não tá de voção. Já fica assim. o 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